Olá pessoal, se alguém lhe disse que você é demais, você seria como um complemento ou não? Bem-vindo de volta ao Play in Portuguese, onde você aprende como usar demais e se você é demais pode ser como um complemento ou não. Quando se trata de pronunciamento, você pode dizer ou seja, demais, demais, it makes no difference. I often say demais. Well, demais is one of those words that gives more intensity to what was said. Demais is used as an intensifier. Just like muito, demais intensifies actions as in Ela trabalha muito or Ela trabalha demais Ela trabalha demais Ela se preocupa muito com as coisas Ela se preocupa demais com as coisas Parece que ele comeu muito Parece que ele comeu demais Estou cheio Acho que comi muito Estou cheio Acho que comi demais In our examples, demais would be similar to too much However, depending on the context, demais is equivalent to very much as in Eu gosto muito desse lugar Eu gosto muito desse lugar Eu gosto demais deste lugar Eu te amo muito Eu te amo demais Yeah? Demais will be always placed after the verb it intensifies Moving on Demais is also used to intensify adjectives, adverbs, nouns Ah Esta praia é muito bonita Esta praia é bonita demais Oh, but now there is something interesting Muito was placed before the adjective But demais will be always placed after whatever it intensifies Esta praia é bonita demais Esta praia é bonita demais A água está muito fria A água está fria demais Aquele avião estava voando muito baixo Aquele avião estava voando baixo demais Hã? Você falou muito rápido Você falou rápido demais Você pode repetir? B Vamos andando até o farol Ah Não dá pra irmos agora Já é muito tarde Não dá pra irmos agora Já é tarde demais Você vai embora? Tem muita gente aqui. Ah, sim. Tem gente demais aqui. Tem muito peso ali. Tem peso demais ali. Again, demais is always placed after whatever is being intensified. Ela trabalha demais. Eu te amo demais. Esta praia é bonita demais. Você falou rápido demais. Tem peso demais ali. Now, look at these sentences. Você foi muito longe. Você foi longe demais. What's interesting about these sentences is that the first one is often interpreted as someone literally walking, going far, as in... Ah, você andou quinze quilômetros. Você foi até o farol. Você foi muito longe. Now, você foi longe demais has two possible interpretations. When giving someone directions, you can say, go straight ahead and make a left before the fish market. If you got to the fish market, you went too far. Se você chegar ao mercado do peixe, você foi longe demais. You need to return. Se você chegar ao mercado do peixe, você foi longe demais. A second interpretation of você, ele, ela, eu. I'm using você only as a matter of example. Another, a second interpretation of você foi longe demais is to say that you behaved in a way that upset, annoyed others. You have crossed lines that shouldn't have been crossed. Você foi longe demais. You went too far. Você foi longe demais. A common phrase that expresses the same thing is... Aí já é demais. Não. Aí já é demais. Você foi longe demais. Ele foi longe demais. Aí já é demais. Did you know that demais can be used as a slang word? Uhum. As a slang word, demais means awesome, amazing. Oh. Amanhã vai ter um show da minha banda favorita. Ah, essa banda é demais. Eles são demais. O show vai ser demais. Vai ser demais. Bia, eu tenho ingressos para o show. Vamos comigo. Sério? Ah, você é demais. Você é demais. If you want to say that someone, something is awesome, amazing, you can use demais. Eles são demais. Você é demais. But if you add... Pra mim. Você é demais pra mim. Something changes. Você é demais pra mim means that you are too much for me. Você é demais pra mim. Maybe I don't deserve that much. Você é demais pra mim. Ter dois empregos é demais pra mim. Yes. Too much for me to handle. Ter dois empregos é demais pra mim. Or... Nada é demais pra mim. Yes. I'm superman. Superwoman. Nada é demais pra mim. Seus comentários nunca são demais pra mim. Ah, that's true. Seus comentários nunca são demais pra mim. If you found this lesson useful, give it a like, leave me a comment, that helps the channel a lot. Isso ajuda o canal? Demais. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau.